No veículo, marcas de um acidente. Os danos eram visíveis na parte do eixo dianteiro e na lataria. Objetos que eram transportados ficaram espalhados pela via. Segundo apurado no local, o condutor desta caminhonete seguia pela rodovia Brigadeiro Faria Lima e ao adentrar a alça de acesso da avenida 43, teria sido colhido por um automóvel na cor escura, porém a vítima não identificou o modelo nem a marca do outro veículo, que após o acidente teria evadido. A equipe do SAMU esteve no local e encontrou o condutor, um homem de 30 anos, com algumas escoriações. Nós fomos acionados por um acidente, uma colisão. No local, segundo a vítima, foi uma colisão carro versus carro. Vítima já fora do veículo, consciente, deambulando, apenas com ferimento, uma escoriação no membro superior. Foi realizado um curativo, a princípio ele recusou atendimento, a equipe teve que insistir com ele, para ele ir para o hospital. E foi conduzido, recusou o protocolo de trauma, o nosso protocolo. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, onde passaria por avaliações. A vítima apresentando pequena escoriação no braço. Foi realizado um curativo e conduzida à Santa Casa para melhores avaliações. A polícia rodoviária foi acionada para o registro da ocorrência e a polícia civil deverá investigar as causas e buscar a identificação do veículo que se evadiu.